Neste sábado, dia 6 de abril, está acontecendo aqui na Revoltosa, em Nazaré da Mata, o ato de filiação ao pré-candidato Kiko. Kiko, como é que a partir de agora se filiou ao partido? Como é que agora daqui para frente a correria, a perspectiva? Nós vínhamos preparando já esses partidos já há algum tempo, porque não é fácil. Inclusive, se você perceber, se a gente perceber, Nazaré não conseguiu, nenhuma das outras frentes conseguiu fazer uma frente tão ampla e tão competitiva, conseguiu me preparar, mesmo estando fora do poder e sem a ajuda financeira que esses outros grupos têm. É uma questão de você trabalhar mesmo, trabalhar pesado, conseguir me fechar. Hoje foi o ápice de tudo, onde fechamos a filiação, nesse ato de filiação enorme, onde conseguimos filiar mais de 60 pessoas. Nem todos são candidatos, são pessoas que querem estar próximas, mas nós vamos ter três partidos fortes para a próxima eleição. E daqui para frente, o trabalho porta a porta. É você visitar, é você mostrar suas ideias, é você preparar. Nós temos aí um plano de governo com 44 ações para melhorar Nazaré, só que essas 44 ações nós vamos trabalhar com o povo. Nós vamos visitar os bairros, falar com as pessoas, com as donas de casa, com os comerciantes, com os grandes empresários. Tem que ser uma coisa que seja muito abrangente, porque para a Nazaré crescer, eu não posso fazer isso só. Eu preciso de todos nos ajudando e acompanhando. A gente sabe que o período de coligação está em aberto. Vocês vão seguir com esses três partidos, Mobilização, PL e União Brasil, ou tem espaço para mais algum ainda? Como é que está essa articulação? Na realidade, hoje nossa base está pronta. É claro que pode haver dissidências de outros grupos, mas nós não temos mais como colocar nos nossos partidos. Mas a pessoa que for desistindo, que for voltando, que vier, nós estamos trazendo pessoas de todos os lados. Nosso grupo todo dia cresce. Nós vamos querer todos juntos de nós as pessoas boas. Nós temos pessoas boas em todos os lados. A gente não pode dizer que não tem pessoas boas em todos os lados. Os ruins, a gente afasta. Os bons, a gente acolhe. Porque para fazer Nazaré, uma Nazaré melhor, a gente tem que ter o amor e a percepção de ver que as pessoas podem se enganar um dia. Só não vão se enganar para sempre. Está fazendo parte do palante também o prefeito de Buenos Aires, também bem avaliado na região e na cidade de Nazaré da Mata também. E também o deputado estadual Jorra da Arpa. Como é que é esse apoio de fora, esse apoio maciço que você está recebendo aqui em Nazaré da Mata? Nós temos mais apoio de mais prefeituras vizinhas. Não vou estar citando o nome por questão de ética. Quando eles citarem, a gente vai dizer. Mas eu estou fazendo um estudo em todas as cidades para ver o que as outras cidades cresceram e a nossa não. Estou indo para dentro das prefeituras, com a permissão dos prefeitos, para que eu aprenda o que foi que eles acertaram e para saber onde é que nós estamos errando. Porque você tem que saber, o sábio, ele também aprende com os outros. Você não vai estar dando muito em ponta de faca. Eu já estou com o caminho, já sei como tirar a Nazaré do buraco, graças ao apoio das prefeituras ao redor e dos nossos deputados. E o pré-candidato Kiko, que já passou pela experiência das eleições como deputado e teve uma votação bastante expressiva. Isso também serve para reconquistar esses votos e conquistar mais ainda para chegar ao pleito. Essa candidatura nossa a deputado estadual, eu acho que foi o divisor de águas. Primeiro para mostrar que em Nazaré nós ainda tínhamos muita força, porque eu vinha sendo candidato a vice-prefeito e o meu nome não era da chapa. A chapa era Kiko. Quando eu fui candidato a deputado estadual, nós fomos o segundo mais votado em Nazaré da Mata, com mais de 2 mil votos, que nos deixou com essa perspectiva de uma eleição majoritária. E o aprendizado de deputado, porque eu não fiz campanha só aqui. Eu tive que trabalhar em outras cidades e com isso me deu a amplitude de conhecer cidades vizinhas e começar a estudar o que elas fazem e o que a gente pode ter de compromisso no futuro. O Fabinho, ele é uma pessoa que fez uma boa gestão e a gente no Palanca é uma fortaleza muito grande, porque a gente vai saber onde ele acertou para a gente tentar fazer aqui. Vamos pegar exemplos de Tracunhaen, nós vamos pegar exemplos de Vicência, nós vamos pegar exemplos de todas as cidades que cresceram. Só não podemos continuar na mesmice. Aqui em Nazaré, nós agora temos mudança. Aqui em Nazaré, nós vamos ter esperança. E a esperança se resume hoje no nosso grupo, no quadro com o Kiko da Prefeitura. Sucesso, pré-candidato. Muito obrigado, amigo. Uma boa sorte e obrigado a todos. Pronto com você, portanto, com o Kiko, pré-candidato aqui, que se filiou hoje, neste sábado, aqui no centro de Nazaré da Mata e vai correr aí as eleições, disputar a Prefeitura aqui do município com a coligação feita aí, o Mobiliza, o PL e o União Brasil. Claro, tudo você vai acompanhar aqui no Giro Mata Norte.